A CIDADE NO BRASIL A gente tinha que fazer mesmo na lousa de GIS e a gente não possuía o Microsoft, que hoje a gente possuía aqui na escola. Tem sido uma experiência muito boa, sabe? Eu acho que o uso dessas novas ferramentas ajudou muito no nosso ensino e também ajudou a gente na confecção de trabalhos, porque antes a gente fazia tudo em papel, carregava muito peso na bolsa. O TUEI é um recurso muito fácil de utilizar. A própria ferramenta nos traz vídeos, então a gente coloca lá, por exemplo, a imigração que eles fizeram. Até muitos falaram, nossa, foi muito rápido de fazer, nós fizemos em 15 minutos, 20 minutos em casa. Porque quando você coloca lá o tema, já te dá um monte de sugestões de imagens, de vídeos, de links, de textos. Então é bem fácil de utilizar, que não precisa ficar acessando outros sites. Por ali mesmo ele consegue fazer esse vínculo com os outros sites. A gente pode aprender mais rápido e não precisa ir lá e ficar pesquisando um monte, um monte, um monte. É só você ir lá, escrever o que você quer saber e daí você escreve o que você entende do que você leu. Você pode escrever e daí você já pode achar a imagem, pesquisar a imagem e é bem fácil de colar as imagens. É bem mais legal do que fazer cartaz. Parece que a gente aprende mais rápido, que a gente tem uma ligação mais com a tecnologia, que a gente vai aprendendo outras coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma apresentação sobre animais. Eu aprendo mais sobre os animais, fazendo aquela apresentação, lendo como um texto informativo. Dá para explicar bem, prestamos mais atenção, porque tem uma tecnologia bem avançada. Dá para pôr bastante exemplos. No áudio português, a gente tinha uma atividade que chamava de área virtual. Que durante 30 dias a gente tinha que dizer o que a gente fazia de saudável, o que a gente praticava e relatar o nosso rei. Colocando imagens, fotos, vídeos. E isso estimula mesmo. Nós, na nossa cidade, a gente gosta de mexer com tecnologia. A gente gosta de aprender coisas novas e de novos jeitos. Não só do jeito antigo. Para eles, é mais fácil de aprender vendo do que simplesmente na lousa. Então, toda essa tecnologia que a escola traz, eu acho que é muito válida. E eu acho que o conhecimento se torna mais fácil de eles conseguirem absorver tudo isso. Ver ele fazendo um trabalho que ele estava com os alunos, é lindo, assim. É um trabalho que você fala, poxa, foi alguém de uma faculdade que fez. Era esse trabalho de faculdade. É lindo, os gráficos são lindos. Tinha imagens de... era de compostagem o trabalho que ele fez. Era lindo, assim. Eu nunca faria aquilo no colégio, sabe? Imagina, acho que nem na faculdade eu fiz um negócio daquele. Se tivesse essas ferramentas, seria facilitado muito a nossa vida. Música 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 Música